Olá pessoal, tudo bem? Selma Dias, minutinhos falando e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente. Eu fui desafiada pela minha grande amiga Catinha SDL, eu vou deixar o link dela na descrição desse vídeo aqui e é uma tag diferente, é uma tag sobre fotos, para vocês saberem um pouquinho mais da minha vida e assistam até o final, eu quero convidá-los a ficar até o final porque é rapidinho e no final desse vídeo eu vou convidar três amigas para continuar esse desafio, tá ok? Então vamos lá para o vídeo? Vamos lá! Tchau! 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 Olá, meus queridos amigos, desafio pronto, desafio feito. Agora é a vez de três amigos que eu vou indicar. Então, deixe o seu like, não esqueça se você gostou e deixe o seu comentário também. Eu vou desafiar três grandes amigas fiéis e vou deixar o link delas aí embaixo na minha descrição para vocês visitarem o canal delas também, tá? Eu vou desafiar você, Cássia Neves, a fazer o que eu fiz ou de forma diferente. A Catinha, ela fez comentando, eu fiz escrevendo. Aí vale a criatividade. O link delas estarão aqui na descrição para vocês visitarem o canal delas também, tá? Um grande beijo a todos vocês. Espero que tenham gostado do meu trabalho, das minhas fotos e um pouquinho mais da minha vida. Fiquem com Deus!